Fala aí pessoal, beleza com vocês? Eu sou a Binadab aqui da Sujik e estou aqui nesse vídeo para mostrar para vocês esse modelo de bateria eletrônica, a CSD-130 da Caosbro. A Caosbro é uma fabricante de amplificadores de guitarra, baixo, alto-falantes, que está no mercado desde 1959 e eu vou estar mostrando para vocês esse modelo em específico e estar falando para vocês o porquê que esse modelo vai atender muito bem a maioria dos baterias. Então se você quer saber o porquê e se você quer ver mais detalhes dessa bateria, continua no vídeo que eu volto depois da vinheta. Esse modelo CSD-130 é um modelo de entrada, porém que já tem configuração. configurações bem legais e eu vou estar mostrando para vocês agora quais são elas. Primeiramente aqui pela caixa, nós temos uma caixa Tree Zone, ou seja, temos três pontos de contato aqui nessa caixa. Nós temos o som de centro de pele, o som de aro e temos aqui o som de ring shot, que é quando você bate com o centro da pele, atingindo também ali o aro da caixa, né? Indo aqui para os demais pads, nós temos um tom 1, tom 2, surdo, pad de chimbau. E aqui nos pratos, nós temos dois pads de pratos com a função choke, né? Temos aqui um condição, que você pode alterar esse som, vou estar falando para vocês isso mais na frente. E aqui temos um pad de prato com a função choke, né? Os dois, como eu havia dito. E a função choke é quando você ataca o prato e segura ele, né? É um efeito bem legal que vários bateristas gostam de utilizar e que está presente aqui nesse kit, né? Vou estar demonstrando para vocês. Finalizando aqui, né? Com os pés, temos um pad de bumbo. Um pad, aqui um pedal de chimbau, né? E agora vamos para o módulo dessa bateria. Falando aqui do módulo, tá? Eu vou falar de uma forma bem resumida, porque esse módulo tem bastante funções, tá? Então eu vou me ater às principais. Bem, aqui na função kit, você tem 20 kits já pré-definidos aí, né? Já vem inclusos aí na bateria. E você tem mais 250 sons, né? De percussão, colbel, meia-lua, outros timbres de bateria. Para você criar mais 10 kits de acordo com a sua preferência, né? Então você tem aí 20 kits que já vêm pré-feitos. Tem mais aí 10 kits que você pode personalizar. E para personalizar, você tem aí 250 sons à sua disposição, né? Você tem aqui também metrônomo, já embutido aqui nesse módulo. Você pode também regular o timbre de cada peça da bateria de forma independente. Você pode alterar o som de cada peça da bateria de forma independente. Isso é bastante legal, porque, por exemplo, você pode usar pratos diferentes. Você pode remover um tom e colocar um prato no lugar daquele tom. Você pode subir ou descer a afinação daquele tom, né? Você pode adicionar, por exemplo, um pedal de bumbo no pedal de chimbau e ficar com um pedal duplo nessa bateria. Então são configurações bem legais que deixam essa bateria bem versátil, né? Possibilitando você tocar aí diferentes gêneros musicais, né? E eu vou estar demonstrando para vocês agora como troca o som de uma peça dessa bateria. O padrão é o mesmo para todas as outras partes, né? Eu vou estar demonstrando aqui com a caixa, mas você pode fazer com qualquer parte da bateria. Olha o som como está, né? O som de caixa. Eu vou estar mudando aqui agora. Você vem aqui em Voice. E você vai escolher aqui a opção em Data. Olha, eu vou deixar aqui um som de bumbo. Então eu fiquei com o som de bumbo ao invés do som de caixa. E isso se aplica a todas as zonas dessa caixa, né? Por exemplo, ainda continuei aqui com o som de aro. Que se eu quiser mudar, eu posso vir aqui no kit e alterar, né? Então eu posso disparar diversos... Diversos três, né? No caso. Três sons diferentes aqui no pad de caixa. Eu posso trocar o som de cada parte dessa bateria de forma independente. Alterar o volume e a afinação, né? E é isso aí, galera. Foi esse o vídeo aí da CSD-130 da Causbro. E se você gostou desse vídeo, deixa o like aqui embaixo. Se você tem alguma opinião, alguma sugestão a dar, deixa aí nos comentários. E em breve virão novos vídeos. Então você pode deixar também a sua sugestão do que você quer ver por aqui aí nos comentários. Beleza? Tô indo nessa, galera. Falou, fui!